No vídeo de hoje eu vou testar 100 Beyblades proibidas na internet Começando por Uma Nerf Beyblade E num lançador muito comum, olha só que lançador incrível E na parte de cima nós temos 6 Beyblades diferentes Eu literalmente consigo fazer uma batalha entre elas mesmas É literalmente pegar essa parte do lançador, vai conectar na Beyblade E se quiser assim ela começa a girar E é só lançar na arena Depois tem que lançar as outras Vamos lá galera Ai caiu uma Meu Deus, caiu uma Olha Carulheira Meu Deus, é muito alto galera Ai, nossa Caraca Olha essa batalha Caraca E uma Júlia em mim Caraca, é muito alto gente Eu vou ficar batalhando entre si Real Quem será que vai ganhar essa disputa? Ai Meu amigo, a Beyblade verde se manteve Eu acho que essa Beyblade é banida porque ela é muito apelativa Se você colocar uma contra seis você com certeza vai perder A Beyblade espada samurai Ela é literalmente uma espada galera Acho muito irado a Beyblade estar aqui no meio Como vocês podem perceber se apertar ela acende Achei isso muito legal E o lançador dela geralmente fica fazendo desse jeito E apertando esse botão Caraca Ela tem que ficar piscando muito legal Vamos ver como ela vai se sair numa batalha Vamos colocar ela pra girar Jogar na arena E colocar outra Beyblade Vai Começou a batalha galera Vai começar a bater galera Ai meu Deus Ai meu Deus Quem será que vai ganhar essa disputa? Caraca Meu Deus Caramba Essa disputa foi muito acirrada Eu não esperava que ela ia ganhar tão fácil Não sei porque que ela foi banida Mas de fato é uma das Beyblades mais poderosas que eu já vi Beyblade de Pokémon Vocês sabem que eu sou apaixonado por Pokémon Então esse daqui vai ser muito especial Porque além de ver essas Beyblades Nós vamos fazer uma coisa muito incrível Que eu sou apaixonado e eu sei que vocês também gostam Vamos abrir cards de Pokémon Inclusive com uma coleção nova A Epic Game enviou dois Triple Packs muito incríveis Pra poder abrir aqui junto com vocês E esses Triple Packs estão disponíveis lá no site da Epic Game Na Epic Game de Santos E usando o meu cupom Biel Vocês tem 5% de desconto em todos os produtos Não só esses Triple Packs Todos os itens do site É só usar o meu cupom Tanto na Epic Game Ou na Epic Game de Santos Ah e lembrando que a Epic Game de Santos É especializada em cards japoneses Mas antes de abrirmos Vamos fazer o teste com essa Beyblade aqui incrível Que na verdade é uma Pokébola E temos aqui a corda pro nosso lançador E quando apertamos esse botão Saiu um Pokémon de verdade Então olha só aqui na hora 3, 2, 1 e foi Eu acho que é o Pikachu Olha só que irado ele girando Será que esse Pikachu é capaz de iniciar uma batalha Pokémon? Então vamos colocar aqui o Pikachu pra batalha E essa Pokébola eu não sei qual Pokémon que é mais Vai Aparentemente é o Eevee galera E a batalha tá rolando Caraca o barulho de metal é muito forte Será que o Pikachu vai vencer? Não Meu Deus O Eevee acabou de ganhar do Pikachu E temos todos esses Pokémons aqui super irados galera Eu gosto muito da batalha de Beyblade com Pokémons E agora vamos abrir esse Triple Pack e ver se a gente consegue a sorte grande Veio esse Belly Bolt holográfico muito lindo promo Esse código de Pokémon TCG E mais 3 Boosters Vamos ver se a gente dá sorte na primeira Vem um Lick Tang Um Solo Aziz Trilho Ferro Futurista Um Gasly Reverse Um Miroidon holográfico raro Uma Energia Básica e mais um código E no nosso segundo Puster Veio um Torraquete Grubbing Um Shiftry Um Dirling Reverse Espinhos Ferros Futuristas Energia Básica e mais um código E já no de Honra Veio um Litten Um Shroomish Um Cínseno Palafim Reverse Chifres Férreos Ex Futurista Ultra Raro Energia Básica e mais um código E vamos conferir agora destinos de Paldeia Vem um Fidote holográfico Um código de Pokémon TCG E é claro mais 3 Boosters da sorte Nesse primeiro Um Sharkadet Clobopus Kiloetrow Malshould Reverse Chato holográfico Energia Básica e mais um código No do meio Um Raulter Fidote Dolphin Cerulete E óhahaha Um Oggtrio Ultra Raro Caramba Uma energia básica e mais um código Eu falo Pegar cartas na Epic Game Sempre dá sorte Galera Muita sorte E no nosso Poster de Honra Veio um Lapras Lechonk Érico Todos com Reverse Mabostiv Holográfico Uma energia básica e mais um código E você também pode dar essa sorte Assim como eu Comprando suas cartas lá na Epic Game Ah e não se esqueça Usando meu cupom Biel Vocês tem 5% de desconto Em todos os produtos Na Epic Game de São Paulo Ou na de Santos Não perde tempo Entra no site E já garante o seu Isso daqui é uma Beyblade dupla Como vocês podem ver São duas Beyblades Em uma só Exatamente E na parte de baixo Tem um botão Esse botão E não façam que as duas Beyblades Fiquem ligadas A gente encaixa ela E na hora de girar As duas giram ao mesmo tempo Mas o lançador Que tá o segredo É só vir com a parte do lançador Aqui embaixo E Oh Ela vira duas Muito legal Se pá Ela é proibida Porque eu acho que não pode fazer isso No meio de uma disputa A Beyblade Que era pra ser uma só Viraram duas Elas multiplicaram Vamos fazer um teste Primeiro vamos girar a Beyblade dupla Tá girando forte E agora 3, 2, 1 Agora é a hora galera Ai meu Deus Caraca Elas estão muito rápidas Começou Oh E ela nem precisou virar a dupla Pra poder acabar com essa Beyblade Imagina se eu tivesse feito isso aqui galera Nossa Isso é muito mais apelão Fora que essa Beyblade É realmente muito pesada Acho que eu entendi Por que que ela é banida A próxima Beyblade banida São essas daqui De dinossauro Na verdade Ela é um carrinho E a ideia dela É literalmente fazer desse jeito E olha só Como é que ela gira galera O bom é que nós temos duas Beyblades Então a gente consegue distinguir Uma vermelha e uma azul E fazer uma batalha entre elas Vamos ver agora Qual Beyblade é mais potente Já deixa nos comentários O seu palpite 3, 2, 1 Vamos lá Caramba Tá muito girado Ai meu Deus A vermelha tá ficando fraca galera Toca e gira em volta da azul A azul parou de acender Voltou Ela tá querendo reagir E agora 3, 2, 1 Ai meu Deus A azul se manteve Mano que disputa emocionante Não acredito que o dinossauro azul ganhou Achei muito irado essa Beyblade Essa Beyblade provavelmente foi banida Porque ela é da pré-história Essa daqui é a minha Beyblade favorita A Beyblade mística Ela tem literalmente um imã Que liga no nosso lançador E puxando essa corda Ela consegue pegar muita velocidade Chega a mais de 200 km por hora Eu acho que essa Beyblade foi banida Porque ela é literalmente Uma Beyblade mais forte que eu tenho E na hora de girar Ela fica maluca Olha isso Vamos ver como ela se sai em uma batalha Primeiro vamos girar a Beyblade mística Girando E agora a Beyblade normal 3, 2, 1 Foi Ai meu Deus Muito forte Ai E na hora certa Ela destrói a adversária por inteira Não é à toa que ela é uma das Beyblades mais fortes do mundo E por ela ser dessa forma Infelizmente é banida Beyblade dos super heróis Temos aqui a Beyblade do Batman Do Flash E do Super Homem E vamos ver qual que é a melhor Beyblade na batalha Eu acho que é a do Batman que vai ganhar Eu discordo Eu acho que é a do Flash Porque ela é muito mais rápida Vamos descobrir então Em 3, 2, 1 Let it rip Vai Ai meu Deus O que? Eu já ganhei Eu falei que a do Batman era muito mais forte Mas não faz sentido A do Flash ela é muito mais rápida Por que que ela caiu? Ah eu acho que por conta da super velocidade do Flash Ele não aguentou ficar dentro da arena Pois então agora eu vou de Super Homem Vamos então ver a batalha entre Super Homem e Batman 3, 2, 1 Vamos lá Ai meu Deus do céu Caraca o Batman tá muito forte A disputa tá muito acirrada gente Ela não para de bater Ela vai ganhar Ela vai ganhar de novo Claramente sou eu que vou ganhar dessa vez Ai meu Deus As duas pararam ao mesmo tempo Eu quero uma revanche Biel Vai ser mais fácil do que tirar a doce de cavalo Doce de cavalo? É mula 3, 2, 1 Vai Agora é certeza que eu vou ganhar Ai Biel Isso é molezinha Pode tirar seu cavalinho da chuva Vai Ai meu Deus Quem vai ganhar essa disputa agora aí? Claramente a minha foi que parou por último Lógico que não foi A minha foi a última Eu discordo Mas quem vai votar isso aí galera? Comenta aqui embaixo Quem vocês acham que ganhou? Superman ou Batman? E eu acho que essa Beyblade deveria continuar banida Quer dizer Pelo menos a do Flash né? Beyblade de ovo Essa daqui é literalmente uma Beyblade Que veio dentro de uma cápsula Que na verdade é um ovo né? Eu não sei dizer Olha isso que loucura Essa daqui aparentemente é o lançador galera E é só puxar a corda dessa maneira? É só puxar o lançador e A Beyblade já tá girando Será que ela ganhou uma disputa contra Uma Beyblade que a gente testou no início Que é muito forte? Vamos lá Agora só uma giradinha E já vou jogar a Beyblade de ovo 3, 2, 1 E foi Vamos ver se ela vai ganhar essa disputa galera Ixi Ixi Tô achando que não hein galera Ela é bem resistente Ela tá resistindo bem E ainda não saiu da arena Já levou muita porrada Meu Deus E... É Apesar da estética dessa Beyblade ser bem bonita Infelizmente ela não resiste muito tempo numa arena Eu acho que é por isso que ela foi banida Porque ela é uma das Beyblades mais fracas que eu já joguei Vamos testar agora uma Beyblade de sopro Sim galera Isso que vocês estão vendo aqui é literalmente uma Beyblade É só literalmente soprar esse buraquinho aqui E colocar na arena E ela começa a girar incrivelmente Muito rápido Será que rola de fazer uma batalha? Vamos testar Ai meu Deus Começou Começou a batalha Ai meu Deus Será que tu vai ganhar essa Beyblade? Eita Aparentemente foi a amarela que foi a mais forte Mas vamos testar de novo Foi galera Foi de novo Nossa meu Deus Tá muito acirrado Muito forte Muito forte A amarela continuou de novo Mas eu fiquei um pouco cansado Eu acho que tá banido Porque tem que ter um ótimo fôlego Vocês viram no início do vídeo que eu tava usando esse lançador aqui um tanto quanto diferente Na verdade ele foi banido porque ele simplesmente sai fogo E esse lançador aqui faz com que a Beyblade gire muito mais rápido É só posicionar a Beyblade E olha isso Ela vai muito muito forte Eu acho que esse lançador foi banido justamente porque ele solta fogo e pode atrapalhar o oponente Mas podem ficar tranquilos meus amigos Essa faísca aqui é muito inocente Tem uma lixa aqui dentro que quando a gente puxa nosso lançador sai essa faísca Mas não faz mal nenhuma formiga Então tá desbanido Os próximos são essas Beyblades robôs Sim galera São Beyblades Apesar de não aparentarem São Beyblades sim E pra funcionar temos que tirar os pés das duas Colocar a corda do lado de dentro do robô Tá vendo esse botão aqui atrás? Quando puxar a corda É só apertar ele E olha isso galera Vira uma Beyblade de verdade Vamos ver se vem se dá amarelão Bora Valeu Meu Deus Começou a disputa galera Qual Beyblade será que vai parar primeiro? Ixi Será que a amarela já parou? Ainda tá girando Ainda tá girando Eu tô achando que a azul vai ganhar galera É claramente Essa Beyblade ela é muito futurista E é por isso que eu acho que ela foi banida Essa Beyblade aqui é uma criação autoral Pra vocês terem ideia ela ter sofreu já um impacto durante uma batalha muito acirrada Eu simplesmente colei no diamante aqui uma parte do lançador E quando conectada da forma correta ela gira de verdade Vamos ver como ela se sai numa batalha Se ela ganhar ela é desbanida Provavelmente vocês não vão ouvir mais nada Mas vamos lá 3, 2, 1 Começou galera E agora é hora Foi Ela ganhou Então foi desbanida Ou não né Porque saiu a parte de cima Deixem aí nos comentários Foi banida Ou desbanida E se quiserem mais vídeos assim Comentem aí embaixo Beyblade E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.